Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai tentar responder uma pergunta, pergunta do Ivan Augusto. Ele perguntou, por que Python? E eu, cara, já respondi essa pergunta um milhão de vezes, é uma pergunta muito comum, muita gente pergunta por que Python e acho que o melhor jeito que tem de responder é escrever no código, porque eu posso falar, mas eu vou falar bem pouquinho, porque é melhor mostrar, sabe? As linguagens de programação foram criadas por razões diferentes, com motivações diferentes, elas têm histórias diferentes. E nessa história tem uma motivação principal. Por exemplo, Java. Me desculpa, o pessoal gosta de Java. Java foi criado para convencer os gerentes das empresas de que ela era uma linguagem séria, de que era uma linguagem corporativa, de que era uma linguagem segura. Então, é uma linguagem que, por exemplo, você pode escrever uma classe e você pode entregar essa classe de um jeito que o programador que vai usar não tem acesso aos detalhes internos da sua classe. Então, o jeito como a linguagem é estruturada, de que você escreve e tudo tem uma assinatura, o cara não pode passar um parâmetro com um tipo errado, que a linguagem vai parar. Tudo isso seduzia muito os gerentes de desenvolvimento, seduzia muito o alto escalão de TI. Então, a linguagem foi muito bem vendida e foi feita para isso. É uma linguagem, minha opinião, me desculpa, super burocrática. Uma linguagem que fazer as coisas dá muito trabalho. Ela evoluiu muito na última década em relação a isso. É muito mais prática do que era no princípio. Mas isso está lá entranhado nas origens da linguagem. A linguagem é assim, ela nasceu assim. PHP, por exemplo. Caramba, eu vou arrumar inimigos nesse vídeo aqui. PHP, cara, começou como um script Perl. PHP não foi planejada. PHP aconteceu. E agora, a comunidade tem planejado. Nas últimas versões, a linguagem tem sido planejada. Cara, é só você olhar o que era o PHP 4, sabe? Então, PHP é uma linguagem que... E ela evoluiu muito de lá para cá. Mas, na minha opinião, meu palpite, ela evoluiu mais ou menos no caminho do Java. Mas PHP foi meio que um acidente. Ela mais ou menos aconteceu. Não é uma linguagem que foi projetada. Então, as linguagens são projetadas. C, por exemplo. C foi projetada para ser muito próxima da linguagem de máquina. Ela foi projetada com um objetivo. C gera código que você escreve, código C, e é mais produtivo do que escrever assembly. E você consegue escrever código que performa tão bem, ou quase tão bem, dependendo da tarefa, tão bem, quanto escrever o código em assembly. Então, o C é uma linguagem que foi feita para estar próximo da máquina. Ela não foi feita para ser produtiva, não foi feita para ser fácil. Foi feita para ser mais produtiva e mais fácil do que assembly. Com certeza, é uma linguagem de alto nível. A linguagem não é difícil ser. Mas é muito mais difícil do que outras linguagens de alto nível de que a gente pode falar. Então, é isso. As linguagens foram escritas com objetivos. Python foi escrito para ser prazeroso, para ser bom de programar, para ser amiga do desenvolvedor. Então, na linguagem Python, de maneira geral, quando eu penso, puxa, isso devia ser assim. É. É do jeito que eu penso que devia ser. Entende? Ela é uma linguagem confortável para o programador. Tem defeitos, tem exceções do que eu estou falando. Mas, de maneira geral, ela foi feita pensando no programador. Pensando em te dar produtividade. É por isso que eu gosto de Python. Mas eu vou escrever um pouquinho de código aqui. E eu escolhi um exercício para a gente fazer juntos, que é fazer um crawler. Eu quero fazer um crawlerzinho que vai buscar dados. E aí, eu escolhi um site que eu gosto muito, que eu tenho navegado, tenho frequentado lá. E estou me divertindo com as discussões, que é o fórum do Tablets. É esse aqui, ó, fórum.tables.com.br. Tem discussões aqui, o pessoal com a comunidade super ativa, muito legal. É um fórum bem genérico, assim, fala de um monte de assuntos. Então, geralmente, as discussões não são muito aprofundadas num assunto específico. No front-end, tem um pessoal que é mais hardcore, mas você fala, por exemplo, de PHP e tal. Python tem, acho que, três tópicos só. Mas é um pessoal muito amigável, é legal a comunidade. Então, já fica a dica aí também. É um lugar legal para você se envolver lá, responder dúvidas, perguntar. Eu estou me divertindo lá. Está bem, bem interessante. Então, eu quero fazer um crawler que entra aqui no fórum do Tablets e obtenha uma lista de conteúdos. Mas eu quero obter a lista de conteúdos de um tópico específico. Então, eu vou escolher um tópico aqui. Por exemplo, JavaScript. Eu gosto de JavaScript. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar entendendo aqui como é que vem os dados. Olha só. Vou abrir a aba Network. Vou clicar em JavaScript. E está aqui, um Categories JSON e um Latest JSON. Acho que é esse aqui que eu quero. Latest JSON. Topic List. Aqui. Que maravilha. Está aqui. Aqui estão os tópicos. Olha que incrível. O fato de o fórum do Tablets usar o Discurse, que é um excelente sistema de fórum, facilita muito a vida da gente. Então, mas vamos lá. Eu quero usar uma biblioteca do Python chamada Requests. Eu já tenho ela instalada. Mas se eu não tivesse, seria sudo pip install requests. Para instalar no meu sistema de maneira geral, não só dentro dessa pasta, não só no ambiente. Aqui está dizendo que já tem, já tem tudo o que precisa e tudo mais. Então, mas seria isso aí para instalar. Então, vamos lá. ViCrawler.py E aqui a gente vai fazer assim. Copiar o endereço do link. Import requests. Fórum é igual a requests.get. E aquele endereço lá. Ok? Esse underlinezinho aqui, cara, eu estou desconfiado de que ele não faz diferença nenhuma. Ele deve ser posto pela jQuery ou coisa parecida para evitar cache do navegador. Quer ver? É isso mesmo. Então, aqui como eu não tenho cache, eu vou tirar esse cara daqui. Desse jeito. Ok. Bom, eu queria fazer um teste, então eu posso executar o meu código aqui, desse jeito. Olha só. From crawler import asterisco. E aqui eu vou ter uma variável chamada forum. E eu posso vir aqui e dar um gear forum para ver que atributos tem, forum tem JSON. Que é um método, então eu tenho que chamar desse jeito. E vai me retornar esse objeto de JSON que veio aqui. Ok? Desse jeito. Então, forum.jason. TopicsList. Desse jeito, né? Que está lá. Então, deve ser TopicList. TopicList. Está aí. Lista de tópicos. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer assim. Topics igual a forum.jason. TopicList. Muito bom. Agora, a lista de tópicos, ela é um dicionário. Olha lá. Está vendo? Ela não é só uma lista. Então, tem mais coisas aqui. Que coisas tem nessa lista? Tem tópicos, que é o que eu quero de verdade. Eu só quero os últimos mesmo. Não quero... Opa. Tópicos. Está aí. Com isso, eu peguei os tópicos. Muito bom. Vamos lá testar de novo. Frontcrawler. Import. Asterisco. Topics é a lista de tópicos. Eu vou pegar um deles qualquer aqui. Topics zero. É esse cara aqui. Olha aí que legal. Bom. Tem quizão no dicionário? É. Legal. O que eu quero do tópico? Deixa eu abrir aqui, que vai ser mais fácil. Topics list. Topics. Ele tem um ID. Ele tem um título. E ele tem um monte de coisa que não me interessa. E ele tem um slug. Então, eu só preciso do slug title e ID. Beleza? Então, para eu simplificar o crawler, para eu retornar só o que me interessa, eu vou fazer assim, olha só. Topics é igual a... tslug, ttitle, e vou pôr antes aqui no começo, tid, vírgula, tslug, vírgula, ttitle, for t in topics. Será que eu acertei tudo aqui? Vamos rodar esse texto aqui. Assim, faltou os parênteses. Isso, desse jeito. Então, olha só. Essa linha 7 aqui, você entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou transformando uma lista. Então, eu tenho uma lista aqui, a lista de tópicos, quer dizer, um array. E ao invés de ter que escrever um map com uma função, ou um for each, para poder rodar o array inteiro, eu estou escrevendo uma expressão de transformação. Um generator. Então, essa expressão de transformação aqui, ela está gerando essa sintaxe, se chama list comprehension. E ela está gerando para mim uma lista só com isso aqui, olha só. Ids, lug, title. Vou colocar essa lista em T aqui, para você ver como é que vai ficar cada um, olha só. Desse jeito aqui, ok? Muito bom. Daí, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Se o name do módulo é main, para cada um dos tópicos, eu vou imprimir. é http ou ttps? ttp. forum.tables.com.br barra t, barra por cento s, barra por cento s. Por cento s. Eu vou trocar a ordem aqui, que ele já vai vir na ordem certa para mim. Opa, faltou coisa aqui. E aí, aqui, vou mandar o slug primeiro, porque aqui eu simplesmente imprimo o tópico assim e está resolvido. Ok? Então, vou rodar o crawler na linha de comando e eu tenho aqui, olha só. Está grande a fonte, né? É que eu aumento para a galera do celular poder acompanhar aí. Mas está muito grande. Vamos assim, vai ficar melhor. Está aí. Tenho aqui, então, a lista dos últimos tópicos em JavaScript lá no Tables. Então, tem aqui, por exemplo, esse pessoal aqui falando de progress bar jQuery Spring. E aí, você pode abrir o link aqui. E está aí. Está vendo? Então, eu escrevi o crawler escrevendo em quanto tempo? Cara, em quantas linhas de código? Dá uma olhada aqui. Está vendo? Super, super simples. E claro, você pode escrever mais, um pouquinho mais de código e resolver isso no mesmo tempo com a sua linguagem predileta e tal. Mas você percebeu como é intuitiva tanto a sintaxe quanto o jeito como os módulos funcionam. Está tudo em seu lugar e tal. E aqui, deixa eu explicar esse finalzinho que isso é importante. Olha só. Essa linha aqui, se o name é main. Se o name é main, quer dizer que esse módulo aqui é o módulo principal. Quer dizer, ele é quem está sendo executado. Eu chamei Python Crawler PY no console. Então, se o name é main, eu estou imprimindo aqui os tópicos já de cara. Se o name não é main, ao invés de imprimir os tópicos de cara, eu tenho a variável topics. Ou seja, ao mesmo tempo eu escrevi uma ferramenta de linha de comando e um módulo que pode ser usado por outros programas. Aqui eu estou buscando direto o JavaScript, mas eu posso fazer uma função. Aqui, olha só. Tipo assim. Def Get Topics Get Content Que recebe um topic e ela faz Return Topics e aqui a gente vai colocar o tópico que foi informado. Se o name for main, eu chamo Get Content passando o JavaScript. Então, aqui no terminal vai continuar funcionando igual. Olha aí que legal. Mas se eu quiser saber de outro assunto qualquer, eu posso vir aqui. Olha só. Python Import Crawler Crawler. Get Content jQuery Não tem jQuery assim. Deixa eu ver que temas tem. Linux? Será que tem Linux? Não. DevOps? Não. Vamos descobrir. WordPress Aí. Tem WordPress. Então. WordPress. Tá aí. Os últimos tópicos em WordPress. Ok? Então, eu construí ao mesmo tempo que eu construí um programa de linha de comando, eu construí um negócio que é um módulo pronto do Python. Uma biblioteca para ser usada por outros softwares. Agora, o que a gente vai fazer por fim aqui? Eu vou fazer com que o próprio tópico também na linha de comando possa ser passado por aqui. Então, a gente vai fazer assim. Olha só. Se o nome é main, importa cis e aí a gente pega o tópico de cis.argv1. E aí, a ideia é que o cidadão na linha de comando vá usar dessa maneira. Crawler py javascript ou crawler py ou crawler py wordpress. E aí, vai ver a lista de tópicos do tema que ele quiser. Quer dizer, a linguagem foi feita para ser produtiva. É por isso que eu gosto. Eu não consegui encontrar esse nível de produtividade em nenhuma outra linguagem. Olha que eu já estudei um monte de linguagens. Tem algumas que chegam perto, mas nenhuma me tornou tão produtivo quanto o Python. E, cara, isso não tem preço. A linguagem é performática, sim. Eu não tenho tido problemas de performance. Tem jeito de compilar o código Python para código nativo, código de máquina. Então, se você realmente está fazendo um negócio que não é só um crawlerzinho aqui, você precisa de performance, tem como ter, sabe? Mas, cara, a hora de máquina é muito mais barato do que a hora de gente. Então, tornar os programadores produtivos, para mim, é um negócio que não tem preço. Por isso que eu gosto de Python, beleza? Experimenta. É uma linguagem fácil de aprender, divertida. Você, em muito pouco tempo, vai estar programando. Valeu!